A Amarel Santarém, hoje presidida pelo seu Carlos e a dona Dacia, é um empreendimento que vem para revolucionar o mercado de imóveis planejados. Esse projeto da Amarel, ele só veio acrescentar. É um projeto inovador. O empreendedor que hoje traz essa marca tem um grande objetivo e Santarém merece. Uma outra opção para móveis planejados, diferenciados, com um padrão mais elevado, com um cliente mais exigente, com um projeto mais exclusivo. Mais um grande empreendimento da DIC, do grupo DIC, que traz para Santarém essa fábrica, essa nova fábrica de modulados que é a Amarel, a única fábrica classe A que tem aqui em Santarém. Uma concepção inovadora, trazendo aspectos únicos para esse ramo na cidade que hoje estava estagnado em um ponto. Santarém é uma cidade que está em pleno crescimento e nós precisamos de novidades e a Amarel, ela traz isso para nós. Os nossos clientes que buscam um projeto Amarel buscam requinte, sofisticação e exclusividade. Então, esse é o lugar certo para a gente realizar esses sonhos. Nós temos uma história da nossa família aqui em Santarém, que já veio desde 78, apesar de eu passar um tempo fora de Santarém, mas retornei com esta proposta dos móveis planejados. Então, hoje a DIC está marcando a cidade com esta nova marca de alto padrão. Tanto os nossos clientes, da nossa construtora, mas como o público em geral, tem uma opção de excelente qualidade, com uma equipe muito antenada, muito dedicada para fazer os seus planejados dentro dos seus apartamentos. O grupo DIC tem a honra de apresentar essa marca hoje. No finalzinho do ano, com tanta coisa que passamos, essa loja veio e ela nasceu. No coração de muitas pessoas que nos ajudaram, eu quero agradecer a todos, todos, todos os nossos colaboradores, amigos e parceiros. Toda sorte, sucesso e que venham excelentes projetos para brilhantar os nossos edifícios. Parabéns! Que neste ano de 2021, você receba as bênçãos do Senhor na sua vida e que tudo que passamos de ruim, nós possamos levar para o ano de 2021 com amor, com mais amor, com mais união, com mais dedicação para você, cliente e amigo, parceiro. Muito, muito obrigada! Obrigada!